Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. Equipes da fiscalização preventiva integrada, formada por vários órgãos, entre eles o Ministério Público do Estado da Bahia, apreenderam o equivalente a 72 metros cúbicos de madeira, transportados de maneira irregular, sem a documentação necessária. Os fiscais estavam verificando o transporte de produtos florestais, tráficos de animais silvestres e produtos de origem animal. As apreensões somam cerca de R$ 20 mil em multas ambientais. Os motoristas autuados terão ainda que arcar com os autos de infração de trânsito e as empresas responsáveis pela emissão das notas serão investigadas. A primeira vara federal de Blumenau, em Santa Catarina, determinou a demolição do prédio de luxo Grand Trianon, de 36 andares, localizado na maior cidade do Vale do Itajaí. Na sentença, a Justiça concluiu que o edifício ocupou uma área maior do que o planejado e que houve supressão de mata nativa. O Grand Trianon é um prédio residencial com apartamentos que custam ao menos R$ 4 milhões cada. Os reos do caso são o condomínio, a construtora e o próprio município de Blumenau. O processo iniciou em 2014, quando o Ministério Público Federal de Santa Catarina acusou a construtora de erguer o prédio em área de preservação permanente. Anteriormente, o terreno tinha uma casa. O condomínio, a construtora e o município de Blumenau, que são reos no processo, declararam que vão recorrer. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso recebeu mil urnas eletrônicas novas para as eleições municipais de 2024. Estas novas urnas vão substituir os modelos mais antigos, datados de 2009, 2010 e 2011. As urnas recém-chegadas estão atualmente passando pelo processo de registro de patrimônio e gestão. E uma vez finalizados estes procedimentos, equipes técnicas da Coordenadoria de Sistemas Eleitorais do TRE no Estado vão começar os testes de softwares e de hardwares. O modelo 2022, embora visualmente semelhante ao da urna de 2020, traz melhorias significativas, incluindo recursos aprimorados de acessibilidade, bem como melhorias em segurança, transparência e eficiência. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima!